Que calor de louco Que calor de louco eu sinto que eu não posso negar Quando estou do seu lado calor me sufoca e eu quero te amar Que calor de louco eu sinto que eu não posso negar Quando estou do seu lado calor me sufoca e eu quero te amar Lá em quarenta graus está também meu coração Aí quando te vejo sinto uma tentação Posso meu delírio, vejo você me deixar Que calor de louco eu vendo que você me ama Que calor de louco eu sinto que eu não posso negar Quando estou do seu lado calor me sufoca e eu quero te amar Que calor de louco eu sinto que eu não posso negar Quando estou do seu lado calor me sufoca e eu quero te amar Que calor de louco eu sinto que eu não posso negar Quando estou do seu lado calor me sufoca e eu quero te amar Que calor de louco eu sinto que eu não posso negar Quando estou do seu lado calor me sufoca e eu quero te amar Lá em quarenta graus está também meu coração Aí quando te vejo sinto uma tentação Posso meu delírio, vejo você me deixar Que calor de louco eu quero ver você me amar Que calor de louco eu sinto que eu não posso negar Quando estou do seu lado calor me sufoca e eu quero te amar Que calor de louco eu sinto que eu não posso negar Quando estou do seu lado calor me sufoca e eu quero te amar Que calor de louco eu sinto que eu não posso negar Quando estou do seu lado calor me sufoca e eu quero te amar